Um tempo extraordinário e um homem extraordinário que deixou marcas profundas em quem o conheceu, lado a lado com uma geração que escolheu não se conformar com a violência da recruta e a inevitabilidade dos 18 ou 24 meses passados dentro das casernas. Os concertos no Bar das Palmeiras eram momentos importantes desta campanha e deste tempo em que a música, que também aqui está esta noite, era porta-voz fundamental. Festa e política, política e festa. Sabia que as duas tinham que andar sempre lado a lado. A revolução que ele queria, teria que haver lugar para todos dançarmos, ou não valeria a pena. Não há serviço militar obrigatório! Obrigado PSL! Obrigado a todos que participaram nesta luta! E a verdade é que este telefone, tu vai dar motivação. Sente o ritmo, sente o balanço, porque a tua vida, tu não sejas canso. Vossa vida, pois a mexer, ao nosso sol, mas o que vai nos encher. Acorda vivo, pois a não sabe, os tempos vão mudar. Os tempos vão mudar. Alguém disse que os tempos vão mudar. O que faz falta é avisar a malta. O que faz falta O que faz falta é avisar a malta. O que faz falta O que faz falta É o que faz falta O que faz falta É o que faz falta Para que tens horas A minha opinião Mas falta morrer livre Que viver numa prisão Estofa de negras Que quer esta mulher Comer a briga Para mesmo não será Estofa de negras Que quer esta mulher Comer a briga Para mesmo não será Comer a briga Para mesmo não será Comer a briga Comer a briga Comer a briga Que jáبل a briga Comer a briga Comer a briga Comer a briga Comer a briga Que jáبل a briga Comer a briga Vocês sabem É quando eu voltar aqui a cantar pra censurar os dores Porque foi o dia em que o Zé foi morto A censurar está morto cá A salva de palmas A toda a minha banda estiveram cá hoje Grante conforto Grande conforto Legenda Adriana Zanotto